Música Fanfarra, repentistas, faixas e apitaço Amanhã de terça-feira, 23 de abril, teve uma movimentação diferente na Praça da Cruz Caída, no centro histórico da capital baiana Os trabalhadores em educação da rede municipal realizaram uma manifestação pública por melhores condições de trabalho, entre outras reivindicações São três dias de luta que precisam ser consolidados na nossa cidade Nós não queremos só o piso nacional, queremos condições de trabalho, queremos assistência à saúde Queremos as nossas escolas com condições, queremos os concursados, a convocação imediata dos concursados As escolas estão sucateadas, queremos imediatamente a retirada do alfibento das nossas escolas O ato público fez parte das ações da greve nacional da educação que acontece entre os dias 23 e 25 de abril A convocação de professores concursados foi um dos assuntos da manifestação Existem pessoas que abandonaram o emprego após saber que estava convocado dentro das vagas para o concurso Entretanto, pessoas que largaram inclusive suas cidades natais, saindo de São Paulo, saindo de Aracaju, saindo de cidades rico-vizinhas No entanto, a gente ainda está aguardando, existe transtorno de todo tipo E não somente quanto os professores enquanto cidadãos, mas também a sociedade sofre porque a gente está sem professor A gente está com as unidades escolares, às vezes com estagiários assumindo a sala de aula Que sabemos que por lei, inclusive, os estagiários só podem estar regindo a sala com a co-participação de um professor regente As reivindicações dos educadores foram enumeradas em um manifesto O documento foi lido durante o protesto e distribuído entre as pessoas que passavam Nós estamos aqui aderindo à greve nacional, evidentemente, de três dias Mas aqui na luta específica também da rede municipal Para que o prefeito convoque os professores concursados e nomeie imediatamente Uma vez que nós temos escolas sem professores Somos escolas com os alunos em casa ou fazendo rodízio em função da falta de professores Queremos também que a prefeitura, que a administração municipal Resolva os problemas cruciais que tem nas escolas Da falta de água, da falta de energia, de bebedouros quebrados De falta de carteiras para os alunos Tudo isso, essa situação, nós estamos em século XXI E ainda estamos nas escolas nessa situação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho